Sou unhão Sou unhão Sou unhão Sou unhão Sou unhão Ei, cowboy Pinhão De rodeio De laço na mão Segura pinhão É festa de rodeio Ei, cowboy Pinhão De rodeio De laço na mão Segura pinhão Que é festa de rodeio De semana Pego laço E chego verio Atrapalhado Mas quero chegar primeiro Grito bem alto Que a garganta dá o nó Eu cheguei aqui sozinho Mas não quero sair só Grito bem alto Que a garganta dá o nó Eu cheguei aqui sozinho Mas não quero sair só Ei, cowboy Pinhão Pinhão De rodeio De laço na mão Segura pinhão É festa de rodeio Ei, cowboy Pinhão Pinhão De rodeio De laço na mão Segura pinhão É festa de rodeio De laço na mão Segura pinhão De laço na mão É festa de rodeio Ihuuu